Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 13 de outubro de 2021, vamos apresentar a carteira de dividendos de outubro de 2021 da Terra Investimentos, baseada em matéria do portal Money Times. A Terra Investimentos prevê um mês de outubro bastante agitado, por conta das negociações da PEC dos precatórios, reforma administrativa e do imposto de renda. Em setembro foi bastante turbulento, a bolsa acumulou em uma queda de 6,75%. Nesse cenário, a Terra escolheu cinco ações para ganhar dividendos em outubro, são elas AB3, Copasa, CCR, BB Seguridade e Vivo, fonte da matéria do portal Money Times devidamente citada aqui em nosso vídeo. Aqui as cinco empresas componentes da carteira Foco em Dividendos, outubro de 2021 da Terra Reinvestimentos, começando pela nossa bolsa B3, que tem o ticker B3 e SA3, assim como as demais, 20% de peso na carteira, pesos iguais. Segunda empresa é o setor de previdências e seguros, BB Seguridade, ticker BB SE3. CCR, CCRO3, a terceira empresa, setor de saneamento Copasa, CSMG3, o ticker. Por fim, quinta e última empresa, Vivo, Telefônica Brasil, ticker Vivity 3. Está aí as cinco empresas componentes da carteira Foco em Dividendos, outubro de 2021 da Terra Investimentos. E onde eu posso saber mais aí sobre pagamentos de proventos das empresas componentes da nossa bolsa B3? Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Para participar do nosso grupo do Telegram é muito fácil, é só você acessar o link existente na descrição do vídeo. Também consultas em geral, Dividendos BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Não esqueçam o like, gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e trajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de quarta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.